Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do Vina Vivi. Em comemoração do Dia do Trabalhador, separamos os melhores momentos do podcast com convidados empreendedores que estiveram aqui esse ano. Como Jana Rosa, do Bonita de Pele, Daniel Mendes, fundador da Sapore, Tatiana Monteiro de Barros, do Neon Brasil, Irina Cordeiro, ex-participante do Masterchef e Rafael Sayon, da 247. Assista agora, deixe seu like e me conta nos comentários o que você achou. Quando começou a pandemia, por mais que a gente trabalhasse com beleza na internet, eu já estava na Bonita e já tinha uma equipe pequena, bem menor do que eu tenho hoje, mas a gente se olhou e falou, e agora? O que vai acontecer? Como é que a gente vai trabalhar? Como é que a gente vai viver? E eu lembro muito de conversar com os clientes, assim, e aí, o que vai acontecer? E clientes grandes, todos falando, olha, talvez a gente tenha que cortar contrato, a gente não sabe como vai ser, o que aconteceu pra muita gente. Só que na beleza, o que aconteceu? As pessoas ficaram em casa, elas só podiam comprar online, e teve um boom das pessoas comprando tintura de cabelo, skin care, porque daí as pessoas começaram a fazer coisas que nunca deu tempo. Vou cuidar da minha pele, e aí as pessoas começaram a se olhar muito na tela e no Zoom, e começaram a comprar maquiagem também, e querer mudar. Depois também teve o boom do procedimento por causa disso, daí nas dermatos foi uma loucura, quando a pandemia foi melhorando. Então no nosso mercado foi uma loucura, assim, eu nunca trabalhei, nunca tinha trabalhado tanto esse ano, eu passei o 2020, 2021, mas assim, foi uma loucura pra quem trabalhava com conteúdo na internet, porque as marcas só tinham os criadores de conteúdo e os influenciadores pra falarem, era o único canal que elas estavam chegando, né? Então elas precisavam da gente, o público chegava, assim, aos milhares, todos os dias as pessoas queriam dicas, e também a gente tava naquele momento que qualquer coisa que te desse um pouco de carinho, autocuidado, esperança, já era muito bom. Já era muito bom. E daí o skin care, a beleza, era uma coisinha que você tinha ali na sua casa que você se sentia bem, né, em algum momento do dia. Então foi interessante, assim, viver isso nesse mercado. É, e foi super bom, graças a Deus pra você. É, não, foi, a bonita cresceu muito. Muito. Foi. E você chama a comunidade de bônis, né, a sua comunidade. Qual o perfil dessas mulheres que consomem o seu conteúdo? São 95% mulheres. Uau. É um público muito feminino. Mas tem muito homem se cuidando, viu? Tem, muito homem se cuidando. Você fala um pouco pro… Eu sempre falei… Em geral. Eu sempre falei a bonita de pele, sempre falei as bônis. Entendi. Sempre fui… Eu sempre pensei assim, cara, tem muitos homens se cuidando, mas já que é minha filha, eu vou chamar de A e vou falar com A. Exato. Entendeu? Mas são mulheres, eu acho que hoje… Faz até um tempinho que eu não vejo, assim, de idade, mas sempre foram, assim, perto dos 30 pra mais. Porque o skin care é um assunto que ele já é… É, eu comecei tarde já. Então, as pessoas, culturalmente, elas já começam depois dos 30 anos. Então, e o skin care, como a gente falou, não é tão acessível. Porque agora que estão surgindo as marcas acessíveis, estão começando a investir mais no skin care. Até então, elas investiam muito em maquiagem. Maquiagem, exatamente. E produto hidratante de corpo e cabelo, né? Então, tem também uma coisa do skin care ainda não ser muito acessível. Por isso que a gente falou que o básico dele é pra saúde da pele. Mas o Brasil é um país muito desigual e ainda é um assunto muito privilegiado, né? Você falar pra uma pessoa, ah, você tem que parar no seu dia e fazer três passos pra cuidar da pele. Quando tem um monte de gente que tá aí na batalha, né? E que tá vivendo com super pouco e tal. Então, por isso também, quando você fala de skin care, você acaba caindo num nicho, né? E... Ai, o que era a pergunta mesmo? Que eu até já esqueci, já viajei. Do... Das bones. Ah, é, das bones. Enfim. Mas, então, o público... Geralmente, o público que chega nesse nicho do skin care é um público que já é um pouco mais velho porque já tem um poder aquisitivo um pouco maior também. Um pouco maior. Né? Então, os produtos, geralmente, de farmácia e tal, eles já... Óbvio que hoje a gente tem produtos mais acessíveis, mas isso ainda é uma coisa que tem que aumentar muito e quero muito que melhore. Mas tem muitos produtos que são... Tem um tiquete médio maior e, por isso, a pessoa que... Desenvolve a sua linha. Hã? Desenvolve a sua linha. Você sabe que eu não quero ainda? Não. Não. Tem essa coisa da Amazônia, né? Que muita gente desenvolve produto de beleza lá e tal. É, porque a Amazônia é uma maravilha, né? E todo dia tá aparecendo alguma coisa nova. Eu tenho visto bastante, até base de unha e tudo, né? É, tem muita coisa nova aparecendo. Eu já tive essa pira de começar a fazer minha linha, que não sei o quê. Vou fazer minha marca, vou fazer minha marca. Mas agora... Foi bom não ter feito, porque eu acompanhei muitas marcas que nasceram e que ficou... Ai, meu Deus. Novidade. Ai, vai ser... E que agora estão meio perdidas ou... Eu tô observando ainda esse mercado, sabe? Justamente pra ver o dia que eu... Eu quero ter uma marca, mas o dia que eu quiser ter... Como que tem que ser? Tem que ser com grupo de beleza? Ou tem que ser com laboratório? Ou tem que ser eu mesma? Uma marca indie? Cara? Clean beauty? É, tem que pensar direito, porque isso é uma coisa delicada. E também porque o dia que eu desenvolver uma marca... Primeiro que na Bonita de Pela, eu falo de todas as marcas e tem muita credibilidade. Então o produto vai ter que ser foda. É. Mas fora isso... O dia que eu fizer uma marca, vão ser os produtos que eu vou usar mesmo. Que você vai usar. Eu entrevistei agora no Iguatemi Talks a Dr. Barbara Sturm, sabe? Ai, gente, e aí? É chiquíssima, né? Chiquíssima, me conta. E os produtos dela são assim, uau! Carésimos, tudo maravilhoso e tal. E eu fiquei muito pensando nisso, cara... Qual o valor do produto mesmo? Eu lembro que eu... O hidratante, assim, é 300 dólares, né? Caríssimo, né? Porque não é caríssimo pra gente, aqui chega em... É que é uma coisa muito high-end, né? Então, tipo assim, ela se posicionou como luxo. E essa coisa do skincare, com tecnologia, com performance, não sei o quê. E até a gente fez esse post contando da entrevista na Bonita de Pele. E as pessoas me cancelaram, ficaram revoltadas. Porque ela falou, jogue seu retinol no lixo. Porque ela é contra retinol, glicólico, laser na cara. Ela é contra tudo. É só o creme? É só o creme da tecnologia dela, do plasma, não sei o quê. E é isso. Ela tem o posicionamento. Ela quer ser super premium. Ela é esse nicho. E esse é o produto que ela vai usar. E esse é o produto que ela vai vender. E eu fiquei pensando, falando, cara, é isso, sabe? Tipo, se você acredita no negócio, você tem que acreditar e você tem que fazer. E eu, o dia que eu fizer uma marca, eu tenho que acreditar muito. Porque voltando nas bonis, né? Que são essas mulheres e que elas estão amadurecendo junto comigo. E sabem tudo de skincare, mais do que eu. Sabem tudo de beleza. Mas você acha que é pra melhorar a autoestima delas ou por vaidade? Eu acho que os dois. Eu acho que são pessoas que já são naturalmente vaidosas. Mas a beleza, eu aprendi isso trabalhando também, quando eu comecei a trabalhar com beleza. A beleza mexe muito com a autoestima das pessoas, assim. Com a maneira como elas se veem, como elas se enxergam no mundo. E com esse momento do dia dela, que ela se dá um carinho. Às vezes porque ela é mãe e tá cansada, ou tá fodida no trabalho. Ou tá passando por um relacionamento, sei lá o quê. Então a beleza tem esse lugar especial. Você afirma que cozinhar é um ato político que gera transformação social. Vamos falar um pouco disso? Sim, sim. Isso é importante. Lá no restaurante, eu já tive outros empreendimentos também não desse tamanho. E quando a gente decidiu abrir o Cuscuz, eu queria que ele tivesse esse grande movimento de cunho social realmente, né? Seja no recrutamento das pessoas, porque lá a gente usa cotas, 100%. Isso que é... Sair uma pessoa indígena, eu tenho que contratar uma pessoa indígena. Sair uma pessoa trans, eu vou contratar uma outra pessoa trans. Existe um... Eu quero ver essa diversidade dentro dos meus negócios, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que não é assistencialismo. É você remunerar bem. Não adianta a gente desassociar ganhos financeiros com mudança de vida. Ah, e você vai vestir a camisa da empresa, mas eu vou te dar o mínimo possível. O dinheiro se transforma. O dinheiro transformou a minha vida. Eu não transformaria. Hoje eu tenho a possibilidade de transformar ainda muito mais, porque eu tenho muito mais dinheiro hoje. Então a gente consegue provocar esse impacto, né? E lá no restaurante a gente busca isso, mas não só no Cuscuz. A minha experiência e na minha empresa como gestão de negócios para outras empresas é um pilar que a gente sempre leva. Porque é difícil as pessoas entenderem, né? Elas têm que entender que a diversidade tem que estar presente. Isso traz o maior reflexo do seu produto e, consequentemente, do seu poder de mercado. Para mim é totalmente errôneo a gente, eu, uma mulher branca, estar reunida com outras mulheres brancas para decidir uma estratégia da minha empresa. Eu não vou ter a realidade do mercado lá fora. Não. Eu não vou ter a realidade real do que as pessoas estão consumindo. Então lá a gente tem diversidade de Brasil, de etnia, de raça, de tudo. Só não tem muito homens. Essa diversidade já está cheia aí, né? Nos cantos a gente não tem tanto. Então, e a gente também se propôs a pagar um salário diferente do que a categoria paga. É um restaurante que remunera super bem. Super bem, é. Que massa. Quantos funcionários você tem? No Cuscuz são 16. E aí nas outras empresas, eu tenho uns 30 hoje, assim, em todas as empresas. E como você divide a tua vida, assim, agora, hoje em dia? Vamos lá. Você tem gente que te ajuda, obviamente. Sim. A gente tem um time que eu chamo de Irina Company, porque são negócios totalmente distintos sendo gerentizados, né? É a empresa de gestão de negócio, uma empresa de universo digital, de mídia. Um restaurante, agora o outro, totalmente diferente. Mas precisa ter uma equipe estratégica que eu chamo de Irina Company, que é o time. Que aí lidera todas as operações e a gente consegue organizar melhor vindo desse núcleo centralizador, assim, desse núcleo lá de cima. E aí, cada empresa tem suas lideranças. Entendi. E aí eu fico mais nessa questão de alta gestão mesmo, assim. Tipo, reunião estratégica, eu valido, aprovo. Fico mais nessa questão hoje, assim. Que pra mim é ótimo. E você tem tempinho ainda que você chega em casa e cozinha pra você? Ou você tem alguém? Eu adoro cozinhar pra mim, mulher. Jura? Nossa, eu amo. Mesmo chegando exausta, você vai lá e faz a sua própria comida. Porque hoje eu também cozinho muito pouco nos restaurantes. Então, meu hobby é cozinhar. Então, eu chego em casa, eu gosto de cozinhar pra mim, eu gosto de cozinhar pros meus amigos. Eu acho que a cozinha me centra. Eu falo até na internet que eu tenho a terapia do feijão. Quando a vida tá uma merda, diquinha pra todo mundo, assim. Sabe quando a cabeça não foca, que você tá toda assim? Para e vai fazer um feijão? Muda, alinha a cabeça. Olha, pessoas aqui confirmando. Olha, eu preciso aprender já a fazer um feijão. Nossa, a terapia do feijão é tudo. Porque tem o tempo da demolhagem, tem o tempo que você corta, o tempo da paciência da panela de pressão. Que normalmente nesse tempo você faz um arroz e uma farofa. Ele vai lhe centrar. E eu acho uma comida que nutre. Então, quando você termina, aquele alimento ainda vai te fortalecer nutricionalmente, né? Então, eu falo que feijão é uma comida de cura, né? A toa que é o grande nome do Brasil é feijão com arroz, né? O que mantém a cultura alimentícia nossa. Aí eu descobri meu outro talento que eu tinha e não sabia. Que é um super business esse. Então, porque a gente trabalha com moda e, assim, eu tenho o olhar pro belo muito aguçado. E eu tenho também essa parte feminina também minha muito aguçada também. Aguçada também. Então, juntou tudo ali. Então, eu decoro uma casa como eu faço uma coleção. Então, eu fiz a segunda casa, fiz a terceira casa, fiz a quarta casa e fiz a quinta casa. Tudo no Boa Vista. Tudo na Fazenda Boa Vista. Todas casas de campo. Porque eu amo casa de campo com cara de casa de campo. Ah, eu também. Porque o que eu vejo ali algumas, sei lá, não lá, em qualquer outro lugar. Tipo na praia também, né? As pessoas começam a fazer aquelas coisas que não tem nada a ver com o lugar. Então, mas isso é muito pessoal, né? Pessoal, é. É gosto de cada um, enfim. E o meu gosto é esse. Aconchego. Então, eu procuro usar os materiais que aconchegam, as cores da casa. Depois, pra ver os tecidos, pra fazer a sala de estar. Eu vou nos lugares de tecido, pego as amostras, jogo tudo no chão e vou montando. Vai montando. Mas é a decoração. Decoração toda. Decoração toda. Não a arquitetura. Não. A arquitetura também. 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 Eu sento com o arquiteto. Aí você passa pra ele o que você quer. É o que eu quero. Entendi. Como eu não sei desenhar, eu preciso de alguém que desenhe pra mim. Que desenhe, é. Então, eu quero assim, assim, assim. A segunda casa que eu fiz foi uma cauta americana, toda branca. Ai, que... Eu acho maravilhoso. Toda de tijolo branco, com janela preta. Também decorei toda. E assim foi. E esse foi um talento que também Deus me deu. Porque as pessoas chegavam na casa e se apaixonavam. Quer comprar, não? E foram cinco. E... Quer dizer, você podia ter feito uma só esse business agora, né? Sim. Mas agora eu parei. Você parou também? Parei porque eu tô fazendo a última casa minha. Porque... A doideira. Ninguém acredita. Mas meus netos estão bravos comigo. Porque eles começavam a gostar da casa. Porque eu fazia pra mim. Eu não fazia pra vender. Eu acho que se eu fosse sua filha ou sua mulher, eu tava brava já. Então. Você tem filho e mulher. Agora eu tô fazendo a última, mas não lá. Tô fazendo um outro lugar. É um... Aqui em Jarinu, chamado Almarias. Ah, e aí? É a primeira casa do condomínio. O condomínio nem tá pronto ainda. Como chama o condomínio? Chama Almarias. Almarias? É. Só terreno de 20 mil metros pra 100 famílias. Gente, aonde é isso? Eu não sabia. É aqui em Jarinu, do lado de Jundiaí. Olha, pertinho. É. Vai ficar pronta agora em agosto. E tô fazendo riacho com lago. Uma coisa assim bem bacana, porque vai ser a última. Vai durar um tempo esse trabalho. Então, esse foi uma história muito bacana que aconteceu na minha vida. que eu descobri, assim, sem querer. E foi muito bacana. Que incrível. Muito bacana. E isso aí foi... Aí, bom. Aí, depois da imersão num coaching, você decidiu voltar para o mercado de moda. E lançou a teleforma. Isso aí, junto com as casas, tudo aconteceu junto? Tudo junto. Caramba, gente. Eu tava assim... Quando eu saí da Bob, eu acordava de manhã, você imagina, 40 anos fazendo a mesma coisa. Todos os meus amigos que saíram e voltaram. 40 anos fazendo a mesma coisa. Aí, um dia eu acordei e falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu tava desespero. Começou a me dar desespero. E as casas que eu tava fazendo não me tomavam muito tempo. Porque eu tinha equipe de engenheiro, tinha construtora fazendo, a Chapa Chapa, que fazia todas as casas pra mim. E aí eu fui fazer um coaching com a Ana Raia. Que é muito minha amiga também. Todo mundo é sua amiga. Impressionante. A Ana Raia, uma da Paulinha, que foi casada com o Fernando, que é o meu melhor amigo. Então, a gente convive muito a vida inteira. A Aninha, eu fiz aquele amor e paixão em ação. Dela. Grávida. Porque eu também não sabia como que eu ia fazer. Porque eu sempre trabalhei muito. Aí eu fiquei grávida. Falei, gente, como é que eu vou... A gente pira, né? Imagina. Foi um filhinho só que eu tive. Imagina você. E aí eu fui fazer com ela. A gente é super amiga. E agora eu vou começar a fazer um coaching com ela de várias vezes. Porque ali eu me achei de novo. Foram quatro meses. Várias pessoas. Quatro meses, eu e ela ali. E assim, tem uma história muito bonita nisso tudo. Porque quando eu falava, que eu falava de tudo com ela. E quando eu falava de moda, meu olho brilhava. E ela fez um questionário. Mandou para 30 pessoas. Falou, Rafael, me lista 30 pessoas aqui e eu vou mandar esse questionário para elas. E quando esse questionário voltou, várias perguntas. Várias pessoas próximas a você. É, eu não sabia o que era nem nada. Ela que mandou. E quando voltou esses questionários todos, tinha uma... Ela falou, Rafael, eu nunca vi... Olha, sou conto há bastante tempo. Eu nunca vi tanto unanimidade nos questionários. Não. Falando sobre coração. Que o Rafael é coração, que o Rafael é isso, que o Rafael é aquilo. E essa história do coração já vem comigo há muito tempo. Uma vez eu estava em Paris. A gente fazia pesquisa. E eu estava numa ruazinha. E eu vi uma porta com o coração pintado. Eu achei lindo aquilo. Tirei a foto e guardei. Guardei. Nunca pude imaginar que eu fosse usar aquilo um dia. Mas eu guardei porque eu achei lindo. E era exatamente esse coração? Calma. Quando eu fiz 50 anos, eu pedi para uma artista plástica desenhar um coração. Enquadrei o coração. Todo mundo que chegava na festa escrevia alguma coisa e eu guardei. Também o coração. Então eu comecei a ligar as coisas. Falei. Quer saber? Eu vou voltar para a moda. É o que eu gosto. É o que eu sou apaixonado. E não importa. Estava com 43 anos. Vou recomeçar tudo do zero. Não precisava mais trabalhar. Mas assim. Essa volta foi uma volta muito pensada. Eu comecei. Antes de voltar. Fiquei um ano pesquisando para saber se eu não estava ultrapassado. Aí comecei a voltar a olhar a moda de novo. Porque eu tinha parado. E aí eu percebi que era aquilo mesmo que eu amava. E eu falei, vou voltar. Desde os oito anos de idade eu vendo rifa na escola, sabe? Cartela de bingo. Isso sempre foi a minha vida. Em asilo em cantar, em asilo. Doar brinquedo para crianças. Sempre tive muito acesso a esse tipo de coisa. E ajudar muito a ter um olhar diferente para o próximo, sabe? Dito isso, eu sempre fui voluntária de ONGs, conselheira. Enfim, no começo da pandemia, com 15 dias de pandemia, minha irmã, que também é uma empreendedora social, a Marcela, maravilhosa, juntou um grupo de WhatsApp no Rio de Janeiro para ajudar hospitais, distribuir cesta básica. Aí outro grupo de amigos juntou em São Paulo um outro grupo para também fazer coisas do mesmo tipo. E daí ela virou para mim e falou, Tati, o recurso das empresas vão ficar parados no Rio de Janeiro de São Paulo. Os nossos amigos, empreendedores sociais, ONGs do Brasil inteiro, vão ficar sem receber recurso das empresas. Vamos montar um grupo para descentralizar? E a gente começou a estruturar, montou um grupo de WhatsApp, com, enfim, amigos de ONGs, empreendedores sociais de outros estados e tudo. E comecei a chamar os parceiros da agência, da Multicase. Você tem coisas que vão vencer? Você quer doar recurso para comprar cesta básica e distribuir EPI? Começamos desse jeito. Olha! E isso foi todo o primeiro ano, praticamente, distribuindo EPI, cesta básica. Só que a gente começou num modelo muito diferente, porque a gente gosta de pôr holofote em quem já faz um trabalho lindo na ponta. Então a gente acredita nessa união de forças, que são essas ONGs maravilhosas pelo país inteiro, de todos os tamanhos. De quem atende a 30 pessoas, até quem atende milhões. Olha! Então a gente montou aí uma rede, porque eu acredito nessa união de forças. Que ninguém faz nada sozinho. Começamos, literalmente, a ser a ponte entre quem quer doar e quem precisa de ajuda. A gente não dá dinheiro para ninguém, mas a gente dá coisas. E daí a gente começou a ter alguns chamados de emergência. Nos tornamos hoje um grande movimento que lida com causas urgentes, após vulneráveis. Tipo aquela do litoral, que foi gigante, que vocês fizeram um trabalho maravilhoso, toda de chuvas, enchentes. Exato. A gente começou pelas usinas de oxigênio no Amazonas. E junto dela também, perto, com as queimadas do Pantanal. Que foi um dos estados mais afetados para a pandemia também, né? Uma loucura. Como vocês conseguiram doar usinas de oxigênio e equipamentos aos profissionais de saúde? Primeiro, a gente entende que cada lugar, a gente também não sabe o que precisa cada lugar. E a expertise daquilo. Então, a gente chama a iniciativa privada, que é de quem a gente capta, para nos apoiar também na assessoria do que cada lugar precisa. Então, por exemplo, o Redidor, o Grupo Santa Joana, nos ajudaram a entender que cilindro não adianta. Para você ter ideia, a gente mandou muito cilindro no começo. O Paulo Gustavo, inclusive, a doação dele foi para a gente. Uma pessoa, em caso grave, usa três cilindros por dia. Uma pessoa. Uma pessoa? Então, assim, é uma gota no oceano e num volume enorme, numa logística insana para chegar nos lugares. Então, a gente fez um mapeamento com o governo do Amazonas para entender as necessidades, apoiar principalmente o interior para não sobrecarregar Manaus. E entendemos que a solução era usina de oxigênio. Bom, o que é usina? É igual ao gerador de luz, que funciona ininterruptamente, dando oxigênio, tá? E fica um legado para a região, que é o que a gente acredita. O assistencial com o legado. Fica de 20 a 30 anos. Olha! Então, a gente fez uma campanha. Fomos entender quem eram todos os fornecedores do Brasil que tinham usinas disponíveis. E usinas do tamanho de cada hospital. Porque tem lugar que só tem enfermaria, tem lugar que tem muito leito. As usinas são de volumes, volumetrias diferentes. Fizemos cota, a Ambev puxou essa campanha e trouxe um monte de empresas. E a gente fez cotas e foi lindo, porque as concorrentes entravam juntos, sabe? Então, assim, por exemplo, Itaú, XP, Santander, todos os nomes da causa. Sul América, Zúrich, todo mundo para um bem maior. E é assim que o Movimento União BR ganhou muita força. E nesse ano, eu ganho o Prêmio Empreendedora Social do ano. Então, isso a gente vai falar. E as campanhas de saúde estavam no auge da pandemia, né? Que foi de 20 para 21. As secretárias de saúde começaram a nos procurar demais. Você teve contato com secretários e diretores de hospital também de todo o país. De todo o país. E sem as doações do terceiro setor, o número de mortes pelo Covid foi muito maior? Ah, seriam muito maiores. Se não tivesse as doações, com certeza tiveram um apoio gigantesco. Teriam sido muito piores. A sociedade civil, assim, ajudou demais. Foi uma ajuda incrível. A gente abasteceu, nossa campanhas de uma pacote, tudo bem. A gente abasteceu 500 hospitais com equipamentos e insumos em todos os estados. De abertura de leito, a respiradora, a conserto de ambulância. A gente só dá o que precisa, né, Vi? A gente não dá recurso pra ninguém. Então, a gente entende o que aquele hospital tá precisando. A consertar a ambulância. Que foi o caso de Maceió. A gente consertou todas as ambulâncias. De lá, a gente faz o conserto, administra, paga e entrega a ambulância pronta, sabe? Esse é o caminho de como funciona o União BR. E nesse momento, na saúde, a gente conhecia o maior hospital do nosso público. Que eu não conhecia. Fica em Acari, no Rio de Janeiro. Olha. Chama Ronaldo Gazola. Nunca. Numa das áreas mais vulneráveis. É a nossa maior também UTI. São 250 leitos de UTI. Nossa. É uma loucura, sim. E quando eu conheci o trabalho deles, eu fiquei encantada. De excelência. Espetacular. E a gente fez lá dentro o maior centro de reabilitação pós-Covid. Que massa. Com o apoio do Sírio-Libanês. Enfim. Quer dizer, todo mundo se juntou outra vez. Todo mundo se juntou outra vez. Foi lindo. O maior centro de reabilitação da América Latina. Lindo. E hoje ele atende também, além disso, também outros tipos de reabilitação. Então, tem parte circulatória, respiratória, psicológica. Tudo lindo, assim. Sabe um hospital digno? Sim. Uma coisa maravilhosa. E já era assim o trabalho deles? Já era assim. Ou com as doações foi melhorando? É, com as doações melhoraram muita coisa também. Mas eles já atendiam numa excelência, já. Tanto é que eles são da prefeitura, mas eles atendem o estado. Quer dizer, o nosso SUS realmente é espetacular. Faz toda a diferença. Espetacular. Antes do Nóia Minha, conta como você começou. Você já tinha um livro de crônicas, não era isso? É, eu já tinha mais de um livro. Eu tive blog. É. Ai, que nem isso. Eu tive blog. Parece filme, mas é vida mesmo. Era um blog de crônicas. Ai, que massa. Aí, uma editora independente encontrou esse blog e transformou ele em livro. Aí, eu falei, ai, que legal, né? Posso ser escritora. Aí, eu fiz o… Como ter uma vida normal sendo louca com a Jana. Enfim, 30 com a Jana. E aí, quando eu tava fazendo o meu quarto livro, que era sozinha, o Bruno, que é meu agente, falou, vamos fazer um podcast. Você gosta de ouvir tanto? Por que você não faz um… Encontra aí um tema e tal. Aí, eu percebi que eu podia pegar as noias que eu tratava já nas crônicas e transformar elas em roteiro pra podcast. Então, foi meio que uma sequência, assim. Eu migrei do escrito… Pro podcast… Pro áudio. É, pro áudio. Ah, foi áudio, é. É, era áudio. E aí, ainda é, né? No episódio grande, alguns são em vídeo. Só rapidinho, as todos são. Ah, eu gosto de áudio também, adoro. É, então. Aí, eu fiz esse exercício de… Se eu fosse escrever uma crônica naquele momento de algo que tava me incomodando, ah, isso pode ser um tema do episódio. Então, foi assim que o Noia nasceu. E quando o seu agente propôs a você criar o… Como ele reagiu com a sua ideia de falar de Noia? Eu falei, eu quero fazer um podcast que fala de Noia, que chama É Noia Minha. Esse nome é espetacular, gente. É, mas ele ficou com medo no começo. Ele falou, Noia, mas será que vão associar quando a pessoa fala, ai, Noia… Ah, sei, Noia é de droga. É, e tal. Aí eu falei, ah, se associar, associou. Tem nada a ver. Porque tá tudo certo. E aí, deu certo, assim. As pessoas entenderam o conceito. Eu acho que o primeiro episódio do Noia, ele até hoje, ele é o mais ouvido. É, as pessoas voltam muito lá pra ouvir ele porque eu acho que ele é a grande essência do Noia. E o primeiro foi a Carol Macéia. Ai, que a gente tava falando dela agora. E o Guilherme Fati, que é um psicanalista, super legal. E a Noia era, eu odeio quando todo mundo vai. Que eu odeio. Você vira pra mim e fala, ai, vamos pra não ser, eu vou pra praia, vai todo mundo. Eu falo, Deus que me livre, eu não quero. Eu odeio muita gente, odeio sair, odeio viajar. Não gosto de viajar, imagina, uma pessoa que não gosta de viajar. Eu viajo pensando na volta. Mas as pessoas ficam chocadas. Aí, o que que eu fiz? Eu trouxe a minha amiga, que era o extremo oposto, que era a Carol. Que assim, tem uma rodinha, num posto de gasolina com seis pessoas sabendo, ai, se tá a Carol. Aí eu chamei a Carol e um psicanalista pra analisar a gente e ver se valia a pena eu continuar aquela amizade. Ou não. Que era a minha maior, então as pessoas entenderam muito bem o conceito do podcast. E bombou, né? Bombou. Você imaginou que fosse ser sucesso tão rápido? Não, foi uma surpresa também. Achei que ia ser aquela coisa, né? Que vai… Mas em três… Tem muita gente noiada. Tem muita gente noiada. Eu acho que humaniza as pessoas. Eu acho que aproxima as pessoas. Então, eu não tô sozinha nessa noia. Ai, eu também sou assim. Nossa, eu achei que só eu pensava nisso, né? Tinha muito isso. Em três episódios, a gente já pegou apoio do Enjoei, depois da Salve. Então, a gente conseguiu apoio comercial muito rápido. Porque não é barato, né? Pra fazer, assim, sozinho. No começo, era um esquema super guerrilha, assim. Porque a gente gravava na minha casa e tinha uma pessoa de som. Era isso. Depois é que a gente migrou pra estúdio. E aí, eu fiquei um tempo dentro do Spotify. E agora, continuo independente e tô com uma estrutura, né? Tem gente que trabalha no nosso, tem roteirista. Pra você tem que ter uma… É, tem uma equipe. Roteirista é super importante, eu acho. Mesmo a gente sabendo fazer, e a gente… É. Eu sendo jornalista, pra mim, assim… Eu tenho uma pessoa que me ajuda muito no roteiro. Porque a gente se perde, né? Não, é bom, né? Porque daí também faz uma pesquisa, fica mais completo. Hoje em dia, você consegue ficar rico sendo cabeleireiro. Você consegue ficar rico sendo maquiadora, isso que eu te falo. Sim, com certeza. Não sei o que é riqueza pra você. Mas eu consigo ter uma estabilidade maravilhosa. Por exemplo, assim… Eu já tenho meus planos de parar, no máximo, em 15 anos. Vivi 10 anos já. Você é mais novo que eu, amor. Então, Vivi. Mas eu trabalho desde os meus 20s. Eu já tô aí 25 anos trabalhando. E eu acho que, tipo assim, mais 15, pra mim, tá bem… De um bom tamanho eu trabalhar… Eu quero, tipo assim, mais três vezes por semana, sabe? Entendi. Eu quero também viver, ter um pouco de vida. Tá. Porque te consome muito, tá, Vivi? Tipo assim, você entra no salão 9, vocês podem sair 9, 10, 11. Então, você passa a maior parte do tempo lá. Lá é sua casa. Lá é sua casa. Lá é sua casa. Mas pro seu tipo de trabalho, não adianta fazer em casa. Tem que ser no salão. Cor e tudo mais. No salão, sim. Eu acho que é a mesma coisa você falar assim… Ah, vamos treinar em casa. É diferente você ter uma academia. É, eu acho, tipo assim… Ali você tem um estoque, tem pessoas, manicure, uma fala com a outra. Tem aquela energia de troca. Eu prefiro. Então, eu acho assim… Eu quero ficar aí presa no salão mais uns 15 anos só, Vivi. E depois eu quero ir pra minha casinha de biúna, que logo, logo tá pronta. Ai, gente. Mas são várias casas, gente, né? Logo, logo. O que o rei de hoje falaria pro rei lá no começo? Ser mais simpático e fazer mais amigos. Mas você… Eu era zero… Eu não sou tanto assim, as pessoas não se identificam tanto comigo. Mas eu era uma pessoa um pouco mais fechada, Vivi. Talvez porque eu sou do interior, uma cidade muito pequena. Sei. E aí, acho que eu era muito criticado, sabe? É? É, mas acho que eu teria mais amigos. Mais amigos. Mas hoje em dia você tem bastante já, né? Tenho. É que você é mais… Mais… Cheio de opinião. Eu também sou assim. Sim, e isso provoca uma coisa, assim, entre um e o outro, né, Vivi? Provoca. Provoca. Tem gente que não entende essa coisa. E tem gente que te julga sem te conhecer, né? Que nem a gente é. Um fala mal de você pro outro, que não te conhece. E essa pessoa toma bronca. O julgamento, o pré-julgamento é besteira. O pré-julgamento é sempre. De todo mundo. Mas eu acho que talvez eu poderia ter sido uma pessoa, talvez, mais sorridente, mais falante, sabe? Entendi. Eu era uma pessoa meio… O pior momento enfrentado pela Sapore foi a crise mundial de 2008. Quando muitas empresas quebraram, como vocês conseguiram sobreviver? Olha, posso dizer que particularmente 2008 foi muito difícil pra nós, porque a gente vinha nesse processo, eu lembra que eu te falei no início, de fazer com que as cozinhas fossem cozinhas de montagem. E a indústria não tava preparada pra fazer isso. Então, a gente iniciou isso de porcionamento de carne, dos legumes se virem limpos. Meu, mas isso era muito mais caro. Era muito mais caro do que… Então, a gente teve que adequar a indústria pra isso. E bem naquele momento, em 2008, veio a questão da commodity. Aí caiu os preços, eu fiquei com preços fortes, não conseguia baixar porque tava todo… Enfim, foi um momento muito difícil pra Sapore, os anos de 2008 e 2009. Tanto é que depois veio a crise forte e nós estávamos bem preparados e passamos. E mesmo a pandemia, né? Claro que deixou marcas, mas no nosso caso a gente passou… Mas vocês fizeram coisas novas na pandemia, né? Foi mais ou menos depois que eu até trabalhei com vocês. Foi lá um depois e tinha muita coisa nova. Muita coisa nova. Essa junção mesmo, até com o Alex Atala, surgiu na pandemia. Exato, exato. E o Festival Lollapalooza? Quais são as exigências de alimentação? Tanto lá quanto os outros festivais. Tem alguma coisa específica? É, nós temos um trabalho musicamente muito voltado ao B2C, né? Você tem que vender, receber, é diferente um pouco do que… E ser muito prático e ágil com filas, com coisas assim. No Lollapalooza a gente fez todo o festival. É. Então tudo, até integradores, tudo a gente fez. Parece que foi o melhor ano de alimentação que já teve dos 10 anos da T4F no Lollapalooza. O pessoal falava mesmo. Tanto é que no segundo a gente também fez. E na verdade a gente fez muito bem. E o segundo cada vez melhor. Porque quando a gente repete a repetição, nos torna melhor. Então no primeiro Lollapalooza foi ótimo, no segundo foi muito melhor. Então assim, você repetir eventos é muito legal porque te deixa a cultura, né? Você sabe como fazer. Que são… Experiência, né? Total. São coisas curtas, onde você tem uma demanda parecida. Então você vai se desenvolvendo mais. Porque essa coisa das filas, isso acaba com o festival às vezes, né? Acaba, acaba. As pessoas ficam irritadas porque… E o tempo também acaba, né? Quando chove, quando dá barro, não sei o que. Nossa, o céu é o inferno. Cai as instalações. Exato. Qual a origem dos alimentos preparados pela Sapore? São vários fornecedores, perfis diferentes? Ou vocês têm uma linha que vocês seguem? Olha, a gente trabalha muito o ESG. Então a gente trabalha muito dando preferência sempre a comunidades pequenas. Mas tem um desafio, porque às vezes quando a Sapore começa a comprar muito… Nós tínhamos um desafio, por exemplo, era uma exigência de um cliente nosso lá no Nordeste, né? Não, porque vamos incentivar o local, vamos incentivar o local. Se a gente comprasse dos locais, a gente ia inflacionar. Inflacionar. Então a gente tem que ter muito cuidado em desenvolver a localidade, mas com cuidado porque senão a gente aumenta e tira pra colocar no restaurante. Então é complexo, isso é complexo. Mas a gente sempre procura desenvolver a comunidade local naquilo que é possível. E tem coisas que realmente não são possíveis porque exigem uma tecnologia que a localidade não dê. Então a gente se foca mais a coisas que a própria localidade traz. E aí, em alguns lugares, a gente sai da localidade e leva pra outros lugares do Brasil. Não fica só ali. Como nós temos hoje 12 ou 13 fornecedores logísticos, eu consigo entregar o mesmo bife, por exemplo, de Porto Alegre até o Acre. O mesmo bife. Isso é incrível. Então, isso nos consegue. Isso consegue dar um nível de padronização, um nível de expectativa, um nível de serviço muito parecido. Principalmente pras empresas que tem vários restaurantes em vários lugares do Brasil, que é bastante. Só a Celora Mittal, por exemplo, tem quase 20 restaurantes. Qual que é o sabor do sucesso? Não sei. Qual é? Eu te pergunto. Qual é o sabor do sucesso? Ai, não. Essa pergunta nenhuma. A gente tem que responder. Tem muita coisa pra gente responder. Não, a gente vai passar. Você faria alguma coisa diferente do que você fez hoje? Ah, se eu fosse fazer... No teu business? Eu diria que sim. Eu acho que com a experiência você poderia ter encurtado mais caminhos. Mas o que aconteceu? Encurtado coisas. Ter se dedicado mais a algumas coisas. Mas o resumo, eu acho que continua sendo a mesma coisa de buscar continuar evoluindo, olhar as tecnologias, ver aquilo que você pode colocar em prática. Como é que você está à frente do teu tempo? Como é que você consegue inspirar? Como é que você consegue construir coisas legais? Então, acho que esses princípios, eles estão desde o início e vão continuar pra sempre. Porque é isso que me mantém vivo. E isso que faz ter pessoas juntas. Porque as pessoas querem estar junto com alguém que leva as duas pra cima. Que questiona. Leve. Que questiona. Não, eu acho que... Eu não sou uma pessoa muito leve, não. Não, não leve que eu estou te dizendo no jeito de ensinar. Sim, mas às vezes você tem que ser mais, sabe... Você não consegue fazer... Não, mesmo dentro de casa. Você não consegue fazer passando uma mãozinha em todo mundo. Agora, tem que ser justo, tem que ser claro. Não adianta... Limites é importante em toda a criação. Os pais hoje criam os filhos. Tá, vou dar tudo pro meu filho. Isso aí vai ser ruim pra ele. Pode ser que você ache que está fazendo o melhor, mas não é. Então, os limites são legais. Você aprender com eles, você respeitar eles também. Não só você dar. Você também respeitar os limites do teu corpo. O limite da saúde. O limite de que dia é dia, noite é noite. Quer dizer, coisas que a gente está inserido. O equilíbrio, né? Exatamente. Que é a coisa mais difícil. Como você gostaria de ser lembrado? Ah, como eu gostaria de ser lembrando? Como alguém que sobreaproveita as coisas e que tinha uma vontade incrível de fazer as coisas acontecerem de uma forma humilde. Porque eu acho que essa é uma das características também de quem trabalha, não com arrogância, não se achando melhor que ninguém, mas tentando levar porque vale a pena. É muito gostoso você ouvir o brilho das pessoas e é muito gostoso conquistar as coisas em conjunto, em equipe. Com uma empresa, né? E todo mundo está feliz e querendo performar, né? Exato. Então, assim, é isso que é legal, né? Você construir coisas que tenham valido a pena. Não é o dinheiro. Não. É o dinheiro a consequência. O dinheiro é a consequência. Mas você construir pessoas, construir famílias junto, ser inspiração para a pessoa, isso é uma coisa que vai e volta, né? Você faz e você recebe. Você recebe. Então, acho que essa é, acho não, tenho certeza que isto é, cada um no seu quadrado. Teve pessoas que vieram para estudar, pessoas que vieram para escrever, pessoas que vieram para desenhar, pessoas que vieram para administrar, tem líder, tem liderados, tem artistas, cada um tem o seu objetivo aqui. Agora, o importante é que tenha objetivo, senão você vegeta. Quanta gente vê aí que estão vivendo, sabe, na maré. Então, acho que cada um tem o seu propósito. Eu acho que na vida tudo é propósito. E aí, quando você tem um propósito com isso, não ser um propósito único e egoísta para você. Se você lutar por você, acho que não funciona. Agora, quando você luta por muita gente, aí o mundo conspira a favor. Exatamente. Ah, foi um prazer te entrevistar. Eu te amo, você só me diz. Obrigada, Mendes, por ter vindo e volta sempre. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, pessoal.